Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando agora mais um episódio do Conexão Agape Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já faça um convite para você se inscrever aqui, para você acompanhar todos os episódios assim que eles forem ao ar. A gente já tem aí outros episódios, outras histórias que já contamos aqui no Conexão Agape Podcast, que você pode conferir. Então, se inscreva aqui no canal, clica aí no sininho para você, todas as vezes que chega um vídeo novo, você receber a notificação, você ver os cortes das entrevistas, do bate-papo que rola por aqui. Então, toda semana você vê aqui no nosso canal uma história diferente. Aqui nós temos histórias incríveis, contamos histórias de testemunho, motivação, histórias de edificação e hoje não seria diferente, né? Hoje nós temos uma convidada especial que vai estar aqui falando um pouco da sua história de vida. Seja bem-vinda Alessandra Barreto Roth, seja bem-vinda ao Conexão Agape Podcast. Obrigada. É um privilégio, é um prazer, é uma honra, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui, de ter essa oportunidade de poder dividir um pouco da minha história. Que bom. Gente, a Alessandra, ela tem uma história assim de vida, que ela vai compartilhar com a gente hoje aqui e eu tenho certeza que outras pessoas, além de você, também precisam conhecer mais essa história. Então, vou pedir pra você aí, antes dela começar, pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com a sua família, pra gente também aí propagar mais ainda o que nós vamos falar hoje aqui. A Alessandra, hoje a gente tem um papo aqui pra conversar, né Alessandra, sobre transplante de rim, né? A Alessandra, ela fez um transplante de rim, graças a Deus deu tudo certo, hoje ela está aqui pra contar o seu testemunho de vida, sobre tudo aquilo que ela passou e contar também muito mais sobre a sua história, né? A Alessandra já passou por um câncer de mama, foi curada do câncer de mama, ela é a filha da dona Wilka, ela é mãe do Alexandre e agora uma recém-vovó. Como que está o seu coração hoje? Meu coração tá cheio de alegria por vários motivos, porque tudo que tem acontecido na minha vida, todas as lutas e todas as vitórias, todas elas tiveram propósito e por causa disso eu estou aqui, né? Então eu não podia sentir nada além de alegria, tô bem, tô feliz com a minha netinha, com a clarinha, Deus me deu uma família abençoada, graças a Deus e todas essas lutas, né? E vitórias me edificaram, construíram hoje a pessoa que eu sou, né? Sobre o câncer de mama e eu fui diagnosticada em 2005, 2006 fiz o tratamento, não foi fácil, né? Cada sessão de quimioterapia foi bem difícil. Você tava com quantos anos? Eu tava, eu tinha de 29 para 30 anos. Nova, né? É. Então isso jamais passou na minha cabeça, né? Uma pessoa de 30 anos tem um câncer de mama, né? A gente espera que as mulheres mais velhas, né? Então isso jamais eu podia imaginar. E tudo aquilo foi muito grande pra mim, né? Mas eu não desisti, eu sabia que no final ali teria uma resposta positiva. A equipe médica também que me ajudou, que fez a cirurgia, o tratamento, tudo muito bem feito, sabe? Mas muita luta, muita mesmo, porque o paciente de câncer também não passa por uma história muito fácil. A quimioterapia desgasta a gente, as sessões de radioterapia, né? O bloqueio hormonal que a gente faz depois, né? Durante cinco anos e mais cinco anos pra gente ter um controle, pra ver se não tem uma recidiva, até ter a alta. Então, graças a Deus, eu nunca, eu não tive recidiva, não houve nenhuma possibilidade desse câncer voltar. Sim. E aí em 2015 eu tive a alta, né? Aí hoje eu faço os exames de mamografia, ultrassom, que inclusive é importante que todas as mulheres façam, né? Todas. Todas, né? Porque de qualquer... Você conseguiu diagnosticar precoce? Exatamente. Exatamente. Sim, eu diagnostiquei com o exame de toque, né? Eu senti alguma coisa diferente, até que um dia, uma noite, eu senti muita dor e na manhã seguinte eu já procurei o posto de saúde. É importante falar que todo meu tratamento foi pelo SUS. É importante isso. Todo tratamento, todos os exames, cirurgia. Então, na noite que eu senti a dor na mama, eu já procurei o posto de saúde, o médico já me encaminhou para o especialista, o mastologista e ali já procedemos todas as... Tudo que era necessário até chegar na cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia primeiro, depois foi feita a biópsia e veio o diagnóstico do carcinoma do que tal invasivo. E aí depois veio as sessões de quimioterapia e tudo. Sim. Então, tudo pelo SUS e tudo, graças a Deus, apesar da luta do sofrimento, foi tudo muito bem estruturado. Nesse período, você, assim, por ser nova, né? É uma, como você disse, não é algo que a gente se espera, mas qual foi a sua força? Quem foram as pessoas que te apoiaram? Porque esse é um momento delicado e como é importante, né? Ter o apoio da família e passar por esse processo rodeado de amor. Você passou por isso? Eu sempre tive o apoio da minha família, sempre, né? A minha mãe, nessa época, eu ainda não era casada, então quem estava mais próximo ali de mim, minha mãe, que me deu esse suporte, se não fosse por ela, eu não teria tido a força mesmo, né? E com certeza, né? O Senhor Jesus, o meu Deus, Ele foi o responsável de tudo na minha vida, né? Então, desde o primeiro momento que eu recebi aquele diagnóstico, que eu li aquele diagnóstico, eu tinha certeza que Ele não ia me desamparar. Amém. Que Ele estaria no controle de tudo aquilo. E que mesmo que eu viesse a perecer, eu ia encontrar com Ele. Amém. Então, era isso que eu tinha no meu coração. Mas eu sabia que eu ia, com a graça dEle, eu ia vencer aquilo ali. Tinha muito propósito ainda para ser cumprido, né? Tinha, tinha muito propósito. E Ele me concedeu essa oportunidade de continuar vivendo. A gente vê as pessoas passando por momentos de dificuldades, realmente a fé, quem tem, se apega na fé, se apega em Jesus Cristo, é diferente o resultado, mesmo que chegasse, né? Acontecer algo que não fosse ser curado, né? Igual você falou, você tinha certeza que você ia estar nos braços de Jesus. Mas a fé, ela é fundamental para passar pelo processo, né? Sem lamentação, é certo que cada pessoa tem uma fase, não nos blinda de ter dias difíceis, dia de tristeza, dia de achar que não vai dar conta, porque isso é normal do ser humano, né? Mas como a fé é fundamental. E de toda essa situação que você passou, Alessandra, qual que é, assim, você tem, qual que foi ou o aprendizado, ou o propósito que você conseguiu enxergar? Porque não são todas as pessoas que conseguem enxergar que aquilo que ela está passando tem um determinado fim, né? Tem um determinado propósito. Eu acredito que toda a oportunidade que Deus nos dá, além da gente aprender com aquilo, é para que a gente mude alguma coisa que a gente estava indo por um caminho diferente. Isso é amor dele, né? Exatamente. É o amor de Deus. Exatamente. Então, eu encarei tudo isso como eu preciso mudar o meu estilo de vida. Sim. Eu preciso mudar a minha forma de ver as pessoas. Sim. De conversar com as pessoas. Sim. Tudo isso me gerou muito mais vontade de viver. Amém. Sabe? De crescer, de querer estudar. Sabe? Porque quando a gente se vê, nesse primeiro momento, né? Do câncer de mama, que eu estava ali face a face com algo que as pessoas têm medo, né? Sim. Quando fala a palavra câncer, todo mundo já acha que é sentença de morte. Sim. E aí, eu tive essa sentença de morte ali na minha frente, mas eu decidi que eu não ia dar lugar para ela. Amém. Então, tudo isso me ajudou a construir essa fé, sabe? E realmente mudar a minha vida e a alegria de viver. Amém. De ser uma pessoa diferente. Nesse período, você já era convertida? Já. Já era? Fala um pouquinho para nós, como foi o seu período de conversão, já que nós estávamos aqui conversando sobre isso. Então, eu... Como foi o seu processo, né? De conversão. Porque a Alessandra, ela tem a irmã dela, Fernanda, né? Que é pastora e é a minha pastora, né? Beijo, Fernanda, para o pastor José Francisco também. Mas, qual que foi o seu processo de conversão? Porque a pastora Fernanda já contou aqui, você quer saber um pouquinho da história dela? Vai lá atrás, o primeiro episódio foi o da pastora Fernanda. E ela contou como foi o processo de conversão dela. Como que foi o seu processo de conversão? Então, o dia da nossa conversão foi o mesmo dia, né? Ah, sim. Eu e a pastora Fernanda. Então, nós passamos... O processo foi praticamente o mesmo. Nós nos convertemos no mesmo dia, né? Nós tivemos o privilégio de receber o pastor Laércio na nossa casa. Sim. E ele orou por nós. Nós vivíamos uma vida totalmente diferente, sabe? Do que a Bíblia nos ensina. E ele teve todo o cuidado, sabe? De nos achegar a esse amor. Ele nos apresentou o amor de Jesus. Amém. Aquele amor que nos constrange. E aí, nesse dia... Nós nos... Quando ele começou a orar por nós, nos apresentou Jesus. O meu coração, o nosso coração não aguentou disso. Sim. De tanto quebrantamento, né? Amém. E eu me lembro, na hora da oração, que eu caí em prantos. Amém. Sabe? Eu chorei aos pés de Jesus. E ali, no dia 30 de dezembro de 96, foi onde nós nos entregamos a Cristo. Eu, minha irmã e minha mãe. Amém. E desde então, nossa vida não foi mais a mesma. Glória a Deus. O processo de conversão, ele toma um tempo. Sim. Pra gente assimilar muitas coisas. Sim. Pra gente abandonar os velhos hábitos de vícios, de fumar, de beber, enfim. A gente leva um tempo pra assimilar tudo isso. Mas Cristo vai trabalhando na gente, né? Amém. Conforme a gente vai se entregando. Exatamente. O Espírito Santo vai convencendo a gente. Ele vai mostrando onde a gente tem que mudar, o que a gente tem que fazer. Me lembro de quando eu dei meu primeiro dízimo. Amém. E que foi espontâneo. Não foi uma coisa que o pastor me impressionou, sabe? Você teve esse desejo no coração. Sim. Sim. Então, me lembro do discipulado que ele foi nos dando. A gente começando a aprender as coisas da Bíblia. E aquele vontade de aprender cada vez mais. Exatamente. Amém. Então, já faz um bom tempo, né? Da minha caminhada com Cristo. E isso foi fundamental no processo de dificuldade, né? Que você passou. E como que foi a questão do... Quando você recebeu, assim, a notícia ou o diagnóstico de que você precisaria fazer um transplante de rim? Como que foi esse processo? Quais foram os sinais? Você teve alguma doença diagnosticada antes? Como que foi? Quando eu comecei os primeiros sintomas... Eu já estava em Porto Alegre. Eu já não morava mais em Cuiabá. Em meados de fevereiro de 2017, eu comecei a sentir que tinha algo diferente, sabe? Eu sentia o batimento acelerado. Os membros inferiores começaram a inchar, a retenção de líquido. E comecei a investigar em 2017. Procurei alguns especialistas na área da cardiologia e fiz exames, medicação. Mas o inchaço continuava, né? Tive crise de pânico. Nossa. Eu ficava sem dormir, sabe? Eu comecei... Eu sentia que tinha algo errado fisicamente. Sim. Teve uma vez que, quando eu saí de um desses médicos, que ele me passou uma medicação, eu estava tão atribulada, tão, assim, fora de mim, porque eu queria saber o que estava acontecendo comigo. E aí eu saí do consultório do médico dirigindo, eu não sabia nem para onde eu estava indo. Nossa. E teve um momento que eu estava dirigindo e eu entrei num posto de gasolina para lavar o carro. E aí, na hora, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu quero lavar o carro? Mas é porque já tinha uma... Fisicamente, eu já não estava bem, sabe? Mentalmente. E o meu corpo não respondia algumas coisas. E aí, todo 2017, eu investigando, fiz muitos exames, inclusive exames da parte urinária, ultrassom, e não aparecia nada. Meus rins estavam... Normais. Normais. Tamanho normal, estrutura normal. Eu continuava com as minhas funções do rim, mas alguma coisa estava errada. E aí, fiz ultrassom das safenas, para ver se tinha alguma obstrução, para ver se era um problema de circulação, enfim. Tudo que foi necessário fazer, foi feito. Até que um exame de sangue, já em 2018, um exame de sangue mostrou alteração na minha creatinina. Aparecia 1,23. Então, esse marcador foi importante. Só que na época, o médico me disse assim, muda a tua alimentação que a gente vai controlar essa creatinina. Mas eu não sabia, eu acho que é importante falar isso, né? Sim. A creatinina é um dos marcadores para verificar a função renal. E talvez o médico, eu também, como eu não sabia do que era isso, eu não dei essa importância. Sim. Para essa creatinina, que estava ali já sendo alterada. Você só seguiu uma orientação médica. Exatamente. Porque precisava ser feita. Exatamente. Mas eu não sabia que teria essa dimensão toda. E aí, isso foi em 2018, e eu só piorava. Eu só piorava. Eu já não calçava sapato. Porque eu andava de chinelo. Eu trabalhava de chinelo. Porque eu não entrava mais sapato. E eu comecei a ganhar muito peso. Por causa de líquido. E retenção de líquido. E retenção de líquido. Eu não conseguia caminhar. Chegou uma época em 2018. Eu me casei em 2018. Eu vim para cá, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. Que nós fizemos o casamento na igreja. Ali eu já, eu estava assim, já, eu já me sentia, já sentia alguma coisa errada. Tanto que o meu sapato quase não entrou. O meu vestido já estava apertado. Sabe? Então, assim, alguma coisa estava errada. Quando eu voltei, depois do casamento, que eu voltei para Porto Alegre, começo de 2019. Aí, realmente, a situação começou a piorar. Eu já não caminhava mais. Distâncias curtas. Eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dor. Nossa. Dor nas pernas, travava as pernas. Nossa. Então, eu lembro quando eu saía do trabalho, da gráfica ali do meu esposo, que eu ia chegar na porta da galeria e eu já não conseguia. Eu sentia muito cansaço e muita dor. Nossa. Nas pernas. E aí, eu, como um último recurso, vamos dizer assim, eu procurei o posto de saúde, porque até então eu estava tudo no particular. Sim. E eu procurei o posto de saúde, uma médica me atendeu, pediu o exame de sangue. A minha creatinina de 1,23 já estava 6,8. Nossa. Então, não estava controlada. Não estava controlada. Só porque o médico tinha tido essa orientação com a alimentação, que ia voltar ao normal. Exatamente. E chegaram a explicar para você o porquê desse aumento? Até esse último exame, não. Depois, quando veio esse exame, mostrando 6,8. Pelo posto de saúde. Exatamente. Até então, vamos colocar assim, estava sendo tratado como uma crise de ansiedade. Sim. Eu tomei muito remédio para ansiedade, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha, de noite, eu tinha a impressão de que eu via as coisas. Mas já era o, sabe? Como se fosse um delírio. Exatamente. Mas já era tudo por causa da falta da função renal. Eu já estava perdendo a função renal. Sim. E assim, muito rápido. Então, quando eu fiz esse último exame, que a creatina deu 6,8, foi quando a médica falou para mim, falou, olha, eu vou te encaminhar para um nefrologista, porque você está perdendo função renal. Nossa. Você já tem pouquíssima função renal. E aí, foi quando ela me encaminhou para um nefrologista, e eu me lembro de entrar na clínica de nefrologia, que já era uma clínica de hemodiálise. Aham. E eu entrei já apavorada naquele lugar. Porque eu olhava, e eu olhava para aquele lugar e falava assim, esse lugar não me pertence. Sim. Eu não quero viver nesse lugar. Sim. E aí, isso foi. Do resultado de 6,8 da creatinina para essa consulta, a minha creatinina já estava 9,8. Nossa. E num período, assim, de 10 dias. Quando a médica que me atendeu nesse consultório, nessa clínica, ela olhava os meus exames, e ela olhava para mim, ela falava assim, eu não sei como você está de pé, eu não sei como você está viva, porque você é paciente de UTI. E sericórdia. Porque ela falou assim, eu não sei como que você está andando. Porque ela falou assim, o seu pulmão está cheio de água, porque você não tem mais. Não trabalha. Parou. E como você recebeu aquilo na hora? Você estava sozinha? Eu estava sozinha, eu estava sozinha. Eu recebi aquilo como, eu não assimilei. Sim. Tipo, você chegou a pensar que era exagero dela? Eu cheguei a pensar que isso ia reverter. Sim. Tipo, ah, eu acho que ela vai me dar um remédio, eu acho que eu vou fazer talvez uma cirurgia. Vai sair esse líquido. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa e isso vai acabar. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Com tanta gravidade. De eficiência real. Exatamente. A importância que o rim tem para nós. E aí, eu não assimilei todas aquelas informações. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, a secretária da clínica me ligou e falou assim, Dr. Matheus está te esperando lá na clínica de hemodiálise já para você passar um catéter. E aí, eu tomei um susto. Eu estava no trabalho e eu gelei. Falei, como assim catéter? É porque você precisa dialisar. E eu não entendi o que era dialisar. Era tudo muito novo para mim. Sim. E aí, ela me explicou e ela viu que eu tomei aquele susto. Ela falou assim, não, vem mais cedo que aí o Dr. Matheus conversa com você e tal. E aí, eu fui mais cedo na clínica e conversei com o Dr. Matheus. Ele falou que eu já tinha menos de... Eu tinha 5% de função renal. Nossa. Se eu não dialisasse, se eu estou no dia 5 de abril de 2019. Ele falou assim, Dona Alessandra, se a senhora não começar a diálise hoje, a senhora não chega segunda-feira. Misericórdia. Então, era algo urgente. Era urgente. Urgente. Meu Deus. Era urgente. Eu já não tinha... Meus rins, eles não funcionavam mais. Eu já não tinha as minhas funções renais já. E como que você passou isso para o seu esposo? Para ele também foi muito difícil. Nessa consulta com o Dr. Matheus, ele estava comigo. Ele estava, eu também. Ele já estava comigo nessa época. E para ele também foi tudo difícil, porque a gente não sabia o quanto a nossa vida ia mudar. Sim. A partir do momento que eu tive que fazer hemodiálise. No dia que eu cheguei, nessa sexta-feira, que o Dr. Matheus disse que eu tinha que fazer hemodiálise, eu parecia um zumbi. Porque, do mesmo jeito que eu estava inchada por conta da retenção de líquido, eu comecei a perder peso, porque eu parei de comer. Mas que você não aguentava comer? Você não tinha fome? Não. Eu tinha ânsia de vômito da comida. Mas é porque todas as toxinas ainda estavam. O rin não filtrava as toxinas. Porque a gente acha que o rin é só para filtrar a urina, né? Ele filtra todas as toxinas. Que a gente ingere o alimento, esse alimento, ele é dividido e o rin pega essa toxina e bota na urina e joga ela fora. Sim. Então, eu não tinha. E estava tudo retido. Então, nos últimos 20, talvez 30 dias, eu já não comia mais. Nossa. Então, eu perdi muito peso. Quando eu cheguei para fazer hemodiálise, eu estava... Parecia um zumbi. Olheira, magra. As minhas roupas já não serviam. E eu estava com cara de morta mesmo. Sim. Sabe? Eu vejo, eu tenho fotos que mostram que eu estava morta. Sim. Meu Deus. E aí, ele me convenceu, porque eu estava com muito medo. Eu tenho fobia de agulha, de sangue. Tenho muita fobia disso. Alessandra. Fazer um exame de sangue para mim é mortal, sabe? De desespero. E ele falou para mim assim, dona Alessandra, a gente vai passar um cateter na sua jugular para a senhora fazer a diálise hoje. E eu fiquei imaginando a cena, né? Passar um cateter na minha jugular. Eu tenho a cicatriz até hoje. Não sei se dá para ver. Dá para ver, né? Que eu tenho a cicatriz. Próximo dá para ver. E aí, ele fez esse implante desse cateter, que era por onde ia entrar o sangue, sai e depois ele volta, né? Então, tinham dois caninhos que passavam aqui para poder conectar os tubos. E foi muito invasivo aquilo, né? Naquela noite. Mas eu fiz a diálise, eu fiz duas horas de hemodiálise. Só que eu achei, na minha cabeça, eu achei assim, eu vou fazer algumas sessões. Vai voltar ao normal. E aí, ele me explicou, olha, a gente vai fazer todos os exames para ver a causa. Por que a senhora perdeu a função renal? O que levou? O que motivou a isso? E se é uma doença crônica ou se é apenas algo que está agudo que a gente pode reverter. E aí, eu fiz na sexta-feira, no sábado, eu fiz outra sessão. Aí, eu já estava bem melhor. Eu já consegui comer. Aí, na segunda-feira, eu voltei de novo. Na quarta, eu voltei de novo. E na sexta, eu voltei de novo. E aí, eu não parei mais de fazer hemodiálise. Porque aí, realmente, foi comprovado que eu era um renal crônico. Eu tinha doença renal crônica. Mas nesse período, ele chegou a falar a causa? Sim, aí nós começamos a investigar. Eu fiz os exames de sangue. E a causa foi uma doença autoimune. Nossa. Eles chamam de nefropatia por IGA. Que é o aumento dos anticorpos, da imunoglobulina A. Então, o meu corpo, em algum momento, produziu em excesso esse anticorpo, né? A imunoglobulina A. Então, em algum momento ali, entre 2015 e 2016, a gente não sabe precisar desse tempo. O corpo produziu muito desses anticorpos e eles se depositaram nos rins. Será que isso tem a ver com a questão do câncer de mama? Ou ele descartou isso? Existem várias possibilidades e talvez teorias, né? Talvez eles, os médicos que me atenderam, os neflogistas da época, disseram que talvez quando eu estava em tratamento do câncer, talvez eu já tivesse uma propensão para desenvolver essa doença. Mas não tem como eu dizer que é bem preciso, né? Que essa é a causa, né? Não tem. Inclusive, eles levantaram uma questão que quando eu estava grávida e o Alexandre foi nascer, eu tive pré-eclâmpsia. Então, eu não podia ter parte normal. Então, eles também colocaram que desde essa época, talvez eu já tivesse essa propensão de doença renal, sabe? Mas não reverteu, né? Essa é a questão. Não tinha como reverter, a doença já estava instalada. Os anticorpos se depositaram e eu perdi os dois rins. Não tinha volta. Os dois. Perdi os dois. Os anticorpos viram os rins como não fazia parte do meu corpo. Então, vamos matar esses dois rins aqui porque não pertence a ela. Então, é interessante a doença autoimune porque, ao mesmo tempo que eles querem proteger, os anticorpos querem proteger o corpo, eles acabam agredindo. E como você falando aí, como que um órgão, ele é importante para nós, né? Muitas vezes, muitas vezes não. A gente não dá a devida importância do cuidado, de prevenção, que as pessoas falam, né? Exato. No seu caso não foi negligência, mas as pessoas que não cuidam, tem que tomar água, tem que cuidar. Porque, sem ele, é que você foi ver o quanto esse órgão é importante, né? Exatamente. Então, é por isso que é importante esse bate-papo hoje aqui, para trazer também um alerta do quanto que é importante os órgãos que a gente tem, né, Alessandra? Exatamente. Os rins, eles não são só responsáveis pela filtração. Sim. Ou pela produção de urina, como muita gente pensa, né? Sim. A função do rin vai muito além disso. Sim. A função, o rin, por exemplo, ele produz um hormônio que é a eritropoetina, que é responsável para, vou falar de forma leica, sabe? Porque os médicos têm muito mais informação dos nomes científicos do que eu. Mas você acabou até ficando por dentro de tudo isso, pela situação que você passou. Exatamente. Então, por causa desse hormônio que o rin produz, a gente produz os glóbulos vermelhos na medula óssea. Então, ele também é responsável pela retenção da vitamina D, pelo bicarbonato, sabe? Pela acidez no sangue. Tudo isso é responsabilidade e muito mais coisa. Sim. Então, a doença renal não é só pedra nos rins. Sim. Porque a gente acha assim, ah, eu tenho pedra, eu tenho problema renal. Vai muito além de uma pedra. Eu não tinha pedra. Sim. Os meus rins não tinham pedras. Entende? Então, a função dos rins vai além do que a gente imagina. Ele é tão importante quanto o coração, por exemplo. Pra manter o corpo funcionando. Exatamente. Porque o coração precisa receber esse sangue limpo, né? Que é o rin que faz. Tá. E aí, depois que você foi fazer essa hemodiálise, né? Quanto que chegou o período que o médico disse, agora vamos precisar de um transplante? Na verdade, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Que eles viram que eu já não tinha realmente mais, não tinha como reverter. Perdeu os dois rins. Eu já, ele já, o transplante, ele já é colocado pro paciente nessa situação que foi o meu caso. Só que eu demorei muito pra aceitar isso. Eu demorei muito pra entender que eu precisava transplantar. Que eu não ia... Antes dessa situação, você já ouvia ter falado sobre transplante de órgãos? Você já conheceu, conversou com pessoas sobre o assunto? Isso aí era um assunto novo pra você. Sim, a gente, eu ouvia falar remotamente, assim, sabe? Alguém falou, talvez na TV, ou ouvia alguma coisa. Mas eu nunca levei a sério isso. E eu achava tudo isso muito mórbido, sabe? Então, eu não dei, nunca dei muita bola pra esse assunto. Mas quando chegou pra mim, o que eu tive que absorver, entender. Eu preciso transplantar. Eu levei um tempo, porque eu não, eu achava assim, é preciso que alguém morra pra que eu... Mas não é assim, sabe? A gente tem que entender a necessidade da doação. E ao mesmo tempo, o paciente que precisa do órgão, ele tem que receber isso como se fosse dele. Sim. Sabe? Então, eu demorei dois meses. Depois que eu comecei a hemodiálise, eu demorei dois meses pra entender essa necessidade. Sabe? E aí, foi quando eu entrei oficialmente pra fila de transplante. Pra lista, não é fila, né? Sim, é uma lista. Porque não é por ordem de chegada. Depende muito da urgência, da compatibilidade, do tipo sanguíneo, do painel que os médicos falam, né? O painel de imunidade. Então, tem vários fatores que eles analisam. Não é porque é quem chegou na frente. Não. É a questão de... É como se fosse critérios, né? Exatamente. São critérios. Exatamente. E aí... E todo esse tratamento que você estava fazendo foi pelo SUS. Tudo pelo SUS. Porque o Ministério da Saúde, ele tem uma informação que ele fala que o Brasil, ele é o terceiro no mundo que mais faz transplante de rins. E 90% é pelo SUS. Então, é importante falar também sobre essa eficiência que tem o tratamento do SUS, o atendimento do SUS, né, Alessandra? É muito, é muito, como você falou, é eficiente, né, e funciona. Funciona. E eu estou num grande centro, né, em Porto Alegre. A Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre é um complexo de hospitais. Tudo ali funciona, sabe? Os médicos são empenhados pra isso. Toda a equipe médica que me atendeu, desde o pré-transplante, né, doutor Aurí, que foi, assim, fantástico, que me orientou em relação aos exames, tudo que eu tinha que fazer. A parte da internação, sabe? Então, a Santa Casa de Porto Alegre hoje recebe muita gente de todo o Brasil, né? Vem pacientes de Rondônia, do Pará, pacientes lá do Norte. Eles procuram a Santa Casa. Eles são encaminhados. Exatamente. Eles são encaminhados pra esse complexo, porque ali vai, tudo é muito organizado. A Santa Casa de Porto Alegre é incrível, sabe? Os exames, tudo, tudo é feito ali. A gente não se desloca pra lugar nenhum. Tudo é feito ali dentro, sabe? Então, tudo até hoje que eu precisei do SUS, eu sempre tive esse retorno. Que bom. Com muita qualidade. E quando se fala, você falou aí sobre essa lista, né? Essa fila de espera. Normalmente, as pessoas, é o comum, ou normalmente, não sei dizer, é de 3 a 5 anos que às vezes as pessoas aguardam. Mas como você explicou aqui, algo que eu também não sabia é a questão do critério, né? Você aguardou 7 meses. Isso. Como foi esse período de aguardar? Porque eu acredito que deve ter sido uma ansiedade, algo assim, que você não sabe como vai ser, né? Eu creio uma ansiedade não só sua, como de toda a família. Porque eu lembro desse período, né? A igreja, orando, todo mundo, assim, junto. É uma batalha em que quem ama você está junto com você nessa batalha. E como que foi esse período de espera até você ter essa confirmação? Sim, temos o órgão compatível. Sim. É importante falar sobre esse tempo de espera, quando o paciente está em hemodiálise, né? Que ele precisa dialisar 3 vezes por semana, 4 horas. A gente precisa ficar sentado ali na cadeira. Você fez isso. 3 vezes por semana, você ficava 4 horas naquele ambiente. Exatamente, onde a gente precisa tirar o sangue e passa pela máquina. Essa máquina faz o papel do rim, claro que não com a mesma função renal, mas a máquina filtra esse sangue, tira as toxinas, limpa, coloca o que precisa colocar e devolve o sangue de volta para a gente poder ter esse sangue limpo. Então é importante, eu gostaria de colocar essa rotina do paciente dialítico. É importante. Porque o paciente dialítico, ele passa por restrições. Não é só sentar na cadeira e ter o sangue filtrado, limpo. A gente não tem mais a função renal, a gente precisa entender isso. Sim. Então a gente não é mais uma pessoa normal. Sim. O paciente dialítico não tem esse privilégio que eu tenho aqui agora, de beber água. Então a primeira coisa que a gente perde é... Até me emociona. Pode falar. Porque a gente sente muita sede. Uhum. E a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era querer beber água. Uhum. E a gente não pode beber água. Por quê? Porque tudo que a gente ingere de líquido fica retido. Uhum. O rim não funciona. Então até a próxima sessão a gente ganha peso. Peso de líquido, não peso de gordura. Uhum. Então se eu beber 200 ml de água, eu vou ter 200 ml preso aqui dentro. Uhum. Porque não vai diluir? Não vai. Ele não sai. A gente não tem a função. Então eu tinha que escolher tomar água ou comer, por exemplo, um feijão, que tenha água. Comer arroz, que tenha água. Então tudo que a gente come, ele fica aqui dentro. Uhum. Então a gente não tinha o privilégio de tomar água. Uhum. Então a gente tinha que se contentar com uma pedrinha de gelo. Chupava o gelo. Só pra saciar aquela sede. Exatamente. Que nunca passava. Sim. É uma sede que nunca passa. Nunca passa. E eu ficava desesperada. Todo paciente dialítico, ele fica desesperado por água. Teve uma vez uma senhora que contou que ela tava numa festa e ela tava com tanta sede, tanta sede. Ela virou um copo de cerveja e ela viu aquelas gotinhas assim, sabe? Tão geladinhas. E ela, no desespero da sede, ela pegou aquele copo e virou, sabe? Porque ela tava com sede. Uhum. Então assim, a gente tinha que ter esse controle o tempo inteiro. Tinha que escovar a dente pra poder dar uma refrescada na boca, sabe? Então assim, essa rotina do paciente. Sim. E quando ele sai da hemodiálise, a gente fica ali quatro horas. Aquela máquina suga tudo da gente. Uhum. Suga as forças. E eu me lembro quando eu chegava em casa, eu não conseguia fazer nada. Eu ficava só naquele sofá, morta por dentro, sabe? E aí, eu saía, por exemplo, na segunda-feira, eu fazia minha sessão. Na terça-feira, eu conseguia me recuperar um pouco, me alimentava, mas na quarta-feira eu já tinha que voltar de novo. E com essa mesma rotina. Com essa mesma rotina. Sem poder beber água. Mesma coisa. E eu falava que todos os dias... Sabe a primeira sexta-feira que o doutor Matheus passou o cateto? Uhum. Na minha cabeça parecia que todo dia era aquela sexta-feira. Nossa. Eu vivia a sexta-feira todas as vezes que eu ia naquele lugar, sabe? Eu agradeço porque eu pude, através da máquina, eu consegui sobreviver até esperar o transplante. Porque tem gente que não aguenta, né? Sim, tem gente que desiste do tratamento. E teve um momento que eu pensei em desistir. É, né? Que eu não aguentava. Sim. Porque eu chegava naquele lugar, todos os dias eu falava, senhora, esse lugar não é meu. Eu não quero ficar aqui. E aí, eu levava meu tablet e ficava assistindo filme, e eu colocava o fone e eu queria esquecer que eu estava ali, sabe? E teve um dia que eu chamei a enfermeira e eu falei pra ela que eu não queria mais voltar. Sim. E aquela enfermeira foi boca de Deus pra mim, sabe? Me incentivou a não desistir. Porque me perguntaram uma vez o que foi mais difícil pra mim, o câncer ou ser um doente renal. São situações diferentes, mas eu posso dizer que perder a função renal é mais difícil. Hoje é mais difícil pra mim. E eu vi muita gente ali que fazia hemodiálise há muitos anos, muito mais do que três ou quatro. Pacientes que faziam hemodiálise há 20 anos, esperando por um órgão. Pacientes que, às vezes, eram chamados pra transplantar, mas chegava na hora e não era compatível. Sabe, uma expectativa frustrada. Você acabou de conhecer também muitas outras histórias de pessoas que estavam passando. Sim, pessoas que faleceram ali e não tiveram a oportunidade de ter um transplante, sabe? E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Até que um dia, dia 29 de novembro de 2019, a gente fica esperando por esse tão sonhado telefonema na Santa Casa. E aí eu tava indo pra hemodiálise e meu marido me ligou. Ele falou assim, ó, a Santa Casa ligou. Falou que tem um rim pra você. E aí eu meio que gelei, assim, sabe? Falei, será? Porque a gente ouvia que, quando o paciente recebe a ligação de que tinha um órgão, ele ia pra Santa Casa ou pro hospital. Mas ali tinham outros três pacientes disputando, né? Aquele rim. O que fosse mais compatível recebia o órgão. Então, eu já sabia que talvez isso podia acontecer comigo, né? É até porque outras histórias que você ouviu ali dentro, né? Exato. Então, você já sabia que não era de imediato, mas já era uma possibilidade. Exato. E aí ele falou pra mim, ó, é pra você dializar, fazer três horas de diálise e já é pra ir pra Santa Casa porque você vai operar hoje. E aí eu, assim, fiz, né? Cheguei lá, conversei com a doutora Cíntia, que foi a médica que me atendeu. E eu perguntei pra ela, falei, doutora, tem mais alguém disputando comigo? Ela disse, não. O rim é seu. Nossa. Eu falei, eu posso falar pra minha família? Eu vou te ajudar hoje. Ela disse, sim, pode avisar todo mundo. E aí eu já fiquei internada no dia 30 de novembro, já na madrugada, às três da manhã. Eu já fui pro centro cirúrgico e... E foi compatível. Foi compatível. Glória a Deus. O paciente de 57 anos, mas o rim funcionando, né? Compatível com o meu, enfim. E aí eu fui pro centro cirúrgico, foi transplantado. Demorou um pouquinho pra eu voltar a funcionar. Fiquei uma semana ainda esperando esse rim reagir. No organismo. Aham. E teve, assim, alguma reação que você teve? Tirando a... Porque daí vem outra rotina, né? Sim. É isso que eu ia falar. A gente tem... É o pós-transplantado. Exatamente. Então tem o paciente dialítico que tem uma rotina e o paciente transplantado ele tem outra rotina. Sim. E aí vieram os imunossupressores, né? Que são os medicamentos que a gente precisa diminuir a imunidade. O paciente transplantado não pode ter uma imunidade alta, porque senão o enxerto ele vai ser rejeitado pelo corpo. Lembra dos anticorpos? Sim. Eles vão ver o enxerto como um intruso. Aham. Então eles vão... Então eles vão querer bombar. Exatamente. Então aí a gente tem... A reação que a gente tem é da introdução dessa medicação, que é muito forte, né? Que a gente tem que tomar essa medicação todos os dias. Sim. Tem o corticoide, que faz parte da rotina do transplantado, que no meu caso também ajuda a... Porque assim, a doença autoimune, ela existe. Gente, eu tenho, eu ainda tenho a nefropatia por IGA, né? Sim. A produção de anticorpos, eu ainda tenho essa doença. Sim. Então eu também tenho que controlar. Eu não posso deixar que esses anticorpos sejam... Entendi. É, se multipliquem de novo. Sim. Então eu tenho que diminuir toda a minha imunidade. De qualquer forma, é um estilo de vida diferente. Exatamente. É um estilo de vida, não é só um período que você faz uma dieta. É um estilo de vida que você faz para conseguir ter uma vida mais equilibrada. Exatamente. E aí, além da medicação, a gente tem que mudar, como você falou, o estilo de vida em relação à alimentação. Não é todo alimento que o transplantado pode comer. Por exemplo, a gente precisa diminuir a quantidade de proteína, de ingestão de proteína. Porque esse excesso de proteína é o que faz elevar a creatinina. Entende? Entendi. Porque o rim, ele metaboliza isso e se tem excesso de proteína, automaticamente a creatinina vai subir. Então hoje eu como pouquíssima proteína, carne vermelha ou mesmo branca, como pouco. Aí vem as síndromes metabólicas, né? Ácido úrico, que a gente tem que controlar, pressão arterial, medicação para não ter um diabetes. Eu não tenho diabetes, mas a gente precisa evitar. Sim. Porque o corticoide aumenta, ele diminui a produção do hormônio da saciedade, então a gente come mais, automaticamente pode vir uma diabetes. Então a gente toma a medicação para não ter diabetes, para controlar a pressão arterial para o rim ficar estável. Sim. Porque esse enxerto, ele não é nosso. Sim. E nós nunca deixamos de ser doente renal crônico. Eu sou doente renal crônico o resto da vida. Entendi. E esse enxerto, ele tem um prazo de validade. Eu creio pela fé que o meu não tem. Amém. Que ele vai ser para sempre. Amém. Glória a Deus. Mas eu vejo casos de pessoas que perdem esse enxerto, que tem que voltar para a primodialis e esperar um novo transplante, um segundo transplante. E esse pós-operatório seu, o que foi mais difícil que você poderia relatar hoje aqui? Porque é importante dizer também que durante esse período sua mãe esteve com você. Sim, né? Sua mãe esteve com você lá. A gente conhece um pouco da sua história que você contou, né? Mas muita gente está assistindo aqui, é importante saber cada passo, né? Porque você pode conhecer alguém que está passando por esse processo, ou alguém que perdeu a fé, perdeu a esperança de que tenha a possibilidade de continuar vivendo, mesmo sendo transplante... Transplante... Ai, meu Deus! Transplante... É, que recebeu um transplante. Isso. Mas é importante compartilhar isso, né, Alessandra? E a dona Yuka, ela foi fundamental, né, nesse apoio. Porque queira ou não, a mãe, ela sofre e vivencia todos os processos que a fez. E eu tenho certeza que ela queria estar no seu lugar. Porque a mãe pensa assim, né? Sim. Eu queria estar no lugar da minha filha para eu sentir a dor e não a minha filha. Sua mãe não foi diferente. É, não foi diferente. Eu acho que ela nunca falou assim, né? Quando eu tive câncer, ela falou. Mas da doença renal, apesar dela não ter falado, mas eu acho que ela sentiu sim. Por que com ela e não comigo? Mas tem situações que nós precisamos passar, como você disse lá no começo, né? O propósito para todas as coisas. Exatamente. E nesse processo todo da cirurgia, do transplante, a única coisa que eu me perguntava era, tipo, mais uma doença grave, mais uma, porque já não deu a minha cota, eu tenho que ter mais uma. Mas hoje eu posso dizer que o transplante me deu de novo a oportunidade de viver. E hoje eu quero viver. E eu tenho feito de tudo para manter esse enxerto, para preservar, para eu não precisar passar por um segundo transplante. Apesar de saber de muitas histórias, e às vezes até eu fico pensando, será que vai acontecer comigo esse segundo transplante? Eu não quero viver isso. Eu não quero voltar para a hemodiálise. Eu não quero viver aquele pensadelo de novo. Então, isso é importante, né, Alessandra? Porque, às vezes, uma pessoa, ela passa por tudo isso, e depois que está tudo bem, né, entre aspas, né? Ela quer ter uma vida desregada, uma vida totalmente diferente. Então, é importante o que você está falando disso, de dar valor à oportunidade de vida que Deus nos dá, né? Exatamente. E, realmente, o paciente, o transplantado, ele precisa ter o entendimento de que a vida dele não é de uma pessoa que tem os dois rins. Por exemplo, tudo que é meu é higienizado, né? Eu higienizo muito as mãos, tudo que eu vou pegar, a minha roupa é lavada separada, sabe? Porque uma bactéria que a gente contrai, vira uma infecção que a gente tem que ir para o hospital. Não é apenas tomar um antibiótico normal. A gente precisa ir para o hospital para ver como é que está a função renal, fazer exames. Tem que internar. O paciente transplantado que tem uma infecção, ele vai ficar com febre, automaticamente ele precisa ir para o hospital. Então, e eu corro disso, eu não quero ter infecção, porque eu fiquei internada em 2021, três vezes. E eu sofro muito, porque, de novo, tem que passar cateter, porque eu não tenho acesso venoso, por conta da quimioterapia, eu não tenho veias. Então, eu tenho que passar cateter de novo, eu tenho que ficar internada, tenho que esperar um quarto, tenho que ficar na emergência. Então, toda essa rotina de hospital é muito sofrimento. É, te causa até um pano. Exatamente. Então, eu prefiro não ir. Então, eu prefiro, o paciente precisa se adequar ali dentro daquele quadrado. E é importante que as pessoas que convivem com a gente também entendam que a gente não faz isso, porque a gente... Frescura. Frescura. Não é frescura. Higienizar, por exemplo, não passar um pano de prato. Eu não uso pano de prato para secar a louça. A gente não cozinha com colher de pau, não corta os legumes numa tábua de madeira, tudo de vidro, colher de silicone. Não é frescura. É porque tudo aquilo ali junta fungos, bactérias, e a gente não tem imunidade para combater isso, entende? Então, não é frescura, é um cuidado para a gente... Para se manter vivo. Exatamente, porque a infecção, ela vai direto no rim. Sim. E aí, vai de novo, vai bombardear meu rim, eu vou perder meu enxerto e eu não quero isso. E como que foi esse período da pandemia? Porque a sua cirurgia foi antes da pandemia, aí veio a pandemia, qual foi o seu cuidado? Qual foi, assim, o seu medo? Porque a pandemia, você estava em Porto Alegre, né? Sim, sim. Com o seu esposo lá em Porto Alegre. E como que foi esse período da pandemia para você? Não sair de casa, né? Não sei, eu só saí de casa para ir nas consultas, de máscara, vacina, né? Os médicos, todos os cuidados dobrados. Todos. Todos, né? Então... Você ficou com medo? Fiquei e não fiquei, sabe? Porque você estava se cuidando. Exatamente. Mas eu não recebia visita em casa, procurava não estar em reunião de grupos, essas coisas. Não está muito próximo... Fez o dever certo. Fiz, fiz. Porque a gente tinha tarefa de casa, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Muitos tentavam burlar justamente porque eu acho que não tinha amor à vida. Porque igual você, você tem tanto amor pela vida que Deus te deu, que você tem que cuidar. E é o que nós devemos fazer. Exatamente. Não é cuidar quando está estragado, não é procurar um remendo quando já não está dando certo. É cuidar o tempo todo, né? Da vida que Deus nos deu. Exatamente. Tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Né, Alessandra? E nesse período, antes de você ter essa questão do RIM, você trabalhava, né? Sim. E aí você teve que sair do emprego ou era uma empresa sua? Como que foi esse processo? Porque você teve que ficar afastada, né? Em função só de tratamento, né? Sim, sim. Eu trabalhava quando eu teve o diagnóstico, eu trabalhava... Porque, gente, Alessandra é teacher. Do you like to speak English? Eu trabalhava com ele. Na época eu não dava aula. Eu trabalhava com meu esposo, eu ajudava ele na gráfica, que ele tem uma gráfica expressa. E eu fazia essa parte financeira, inclusive artes gráficas e tudo, eu ajudava ele. E, então, eu não tinha... Eu funcionaria dele, mas eu não tinha um outro empregador, era meu próprio esposo, né? Então, ficou mais fácil quando eu tive que me ausentar. E aí eu fiz todo o tratamento e não trabalhei. Mas eu vi a necessidade de voltar depois, que eu... A cirurgia e tudo, a recuperação. Eu precisava trabalhar. Sim. E aí foi quando veio de novo o desejo e a vontade de dar aulas. Porque eu fiz isso a minha vida toda, né? Tem mais de 12 anos já que você dá. Já está indo para 13 anos agora, né? Então, eu comecei a dar aula, final de 2009 para 2010, ali eu já comecei a dar minhas primeiras aulas. E é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. Eu digo que o inglês não é só como eu ganho dinheiro. O inglês é minha vida. No natural, o inglês é tudo para mim. Eu respiro inglês. Que bom. Eu gosto do que eu faço. E depois de tudo isso, Alessandra, que você passou, né? Porque a Alessandra tem muita coisa ainda para contar, só que são muitos detalhes, né, Alessandra? São muitos detalhes de todo o processo. Depois do que você fez o transplante, quanto tempo depois que você veio essa rotina? De falar assim, não, agora vou voltar a dar aulas, vou voltar a trabalhar. Que agora você tem uma rotina, você voltou com mais gás, né? Sim. Olha, eu vou te falar que até demorou. Eu devia ter tomado essa decisão antes, né? Eu transplantei em 2019, 2020 eu ainda comecei uma recuperação, uma adaptação. 2021 foi um ano que eu, como eu falei, eu tive muitos episódios de internação, então ainda não podia me dedicar a isso. Então em 2022 foi quando eu voltei com tudo, no inglês mesmo. Foi quando eu comecei a me dedicar a voltar a dar essas aulas online. Presencial ainda não, mas online tá bombando. Sim, então, se você quer fazer aulas em inglês, quer sair aí desse, quer ganhar mais dinheiro na sua profissão, né, Alessandra? Porque é importante a gente falar disso, porque a língua inglesa, o inglês, né, ele é mundial. Então assim, você vai pra Arábia, você falando inglês, você sai bem lá. E profissionalmente também, né? É um mito quando as pessoas falam que eu não preciso aprender, eu não vou lá pra fora, ou acredita que só vai aprender quando vai lá pra fora, né? Aproveitando essa oportunidade, já tira essas dúvidas que as pessoas ainda, porque na grade curricular nós temos alguns inglês, só que não é pra vida, né, são algumas noções de inglês, que eu acredito que deveria ser a segunda língua já na grade curricular desde criança, porque é pra vida, não é um luxo, é uma necessidade. Exatamente. Eu também concordo que essa questão do inglês, ele tem que ser acrescentado, né, desde criança ou desde adolescente, ele precisa ser apresentado pro aluno, não como algo penoso, que eu vejo muito isso, né, dentro dessa grade, eu tenho que estudar inglês, é algo pesado, né, e não é, né, a gente precisa desmistificar que o inglês é difícil, que o inglês é confuso, que eu não vou dar conta, e que é muito caro, as pessoas acham isso, é muito caro, né, e aí eu quero apresentar o inglês de uma forma dinâmica, mas que leva tempo, também a gente precisa entender que o inglês a gente não aprende de um dia pro outro. É uma língua, né? Exato, assim como a gente também aprende português. É, aprende português, né? Nós começamos no abecedário, né? Exatamente, então a gente aprendeu falar português, mas depois a gente vai pra escola aprender escrever, aprender gramática, né, e a gente aprende português até hoje, né? A gente tem que saber escrever, a gente tem que saber fazer uma redação em português, e o inglês funciona da mesma forma, assim como qualquer outra língua. Eu preciso aprender todas as habilidades do idioma, não só a fala, porque eu vejo muita gente que diz, ah, eu quero falar, eu quero só falar. Sem aprender gramática, sem aprender a escrita. Sem aprender a escrever, sem aprender a ler um texto, né, vamos desenvolver todas as habilidades, que aí a fala fica muito mais fluida, mais natural, sabe? Então, o inglês, ele é trabalhado nas quatro habilidades, inclusive gramática. Então, dois pontos que eu foco quando eu dou aula. A gramática que eu gosto, que ela é feita dentro do conteúdo, não é uma coisa, assim, cheia de regras. O aluno vai entender aquela gramática, por que ele precisa daquilo. E eu foco muito na pronúncia, né, porque o inglês precisa ser natural. Sim. Eu não preciso falar como um americano fala, ou como o britânico fala, né, o inglês fala. Eu preciso falar da forma correta. E aí a gente trabalha essa pronúncia para o nosso inglês ficar natural. A gente não precisa perder sotaque de cuiabano, pode falar com sotaque cuiabano, não tem problema. Mas tem que ser pronunciado da forma certa. É claro que tem algumas palavras de cuiabano que não tem tradução. Tchau, por Deus. Oh my God. Oh my God. Oh my gosh. Também pode ser. Oh my gosh. Isso. Cuiabano fala, tem um sotaque bonito, é diferente. Se alguém falar que é feio, eu não aceito, porque é um sotaque diferente. Inclusive, isso faz o Brasil ser um Brasil de várias línguas, né, que cada região tem um sotaque diferente. E não é feio. Sotaque diferente não é feio. Para com isso se você tem esse preconceito. São sotaques diferentes. Tchau? Diferentes. Tchau, por aí. Assim como o inglês, tem sotaques diferentes. Porque se você ouvir um texano falar, é diferente do novaiorquino. Mas é o inglês, ele se entende. Mas ele consegue identificar. Esse é do Texas. Exatamente. Pelo sotaque. É um sotaque bem diferente. Tipo, o novaiorquino fala why, perguntando why. E o texano fala, uá, sabe? Então, são sotaques diferentes. Mas eles se entendem. Assim como eu entendo o cunhabanês, a gente vai entender o gaúches. É, porque ela também é cunhabana e ela veio com o bate. Eu não sou cunhabana, né? Não é, mas você morou aqui, né? Eu morei aqui mais de 30 anos, mas eu sou de Porto Velho, Rondônia, né? Aí foi para o sul, para Porto Alegre, chegou falando, bate. Mas bate? Mas bate de mim não, menina. Não, é. Mas brincadeiras à parte, né, Alessandra? Isso que as pessoas têm que entender é questão cultural. Isso. E o inglês, ele é algo fundamental para a vida e a pessoa tem que ter isso como algo importante para a vida dela, se ela quiser também estar um passo à frente de outras pessoas, profissionalmente, para as coisas que ela precisa fazer. Quantas pessoas, às vezes, estão perdendo oportunidade de trabalho por cima, aqui mesmo, no Brasil. A gente teve um relato aqui do nosso colega, de pessoas que vêm de fora para conhecer a empresa, aí tem que ter o tradutor e fica aquela coisa, ah, fala para ele isso, fala para ele aquilo. Você não poderia estar ali já conversando com a pessoa, né? Exatamente. Então é mais fácil introduzir o inglês antes, né? Antes. Vamos começar antes, para quando a oportunidade chegar, a gente está preparado para ela, né? É, igual quando foi a Copa. Nós tivemos essa experiência no Brasil, né? Teve a Copa de 2014 e todo mundo queria fazer ou um curso extensivo, é igual emagrecer para o verão, né? Chegar dezembro, novembro, quero meu corpo esbelto para o verão, né? Mas aproveitando a oportunidade aqui, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui também tem essa vontade de aprender inglês. Eu também tenho, né? Fiz por algum período, mas parei e eu creio que, igual você disse, é como aprender uma outra língua. É conviver com aquilo, né? Não é, eu sentei na sala de aula, aprendi e cheguei em casa, não, amor. É você colocando aquela língua em todos os ambientes que você vai vivendo, né? Treinando, né? Mas para quem quer começar hoje? Com a Alessandra. Falando nisso, vou falar para o Zadok colocar aqui a arte da Alessandra, porque lá na rede social dela, ela vai falar aqui mais sobre a rede social dela, ela tem muitas dicas importantes, dicas interessantes, principalmente de pronúncia, né? Exato. Principalmente de pronúncia, são uns vídeos bem legais, você pode conferir lá, é a arroba Alessandra Roth, Roth, underline English Teacher. Essa é a logo dela, vou deixar aqui enquanto ela fala. E você pode dar uma dica aqui para a gente, quem quer começar, qual é o processo para começar. Tá. Para quem quer começar hoje a estudar o inglês comigo, primeiro a gente passa por uma aula experimental, onde eu vou mostrar o material, a metodologia, como que eu trabalho, né? Hoje eu tenho uma plataforma digital que ela ajuda o aluno a fazer exercícios online, então eu apresento essa plataforma para ele. se ele já, igual a você, você já tem uma experiência no inglês, você tem conteúdo que eu posso aproveitar. Sim. Então a gente faz o nivelamento para ver onde que você vai, em que livro você vai começar a estudar. No caso do aluno que nunca estudou, a gente vai começar do iniciante, né? Então a gente passa pela aula experimental, faz o nivelamento e ajusta ali os horários. E trabalhando a plataforma digital, onde ele tem a oportunidade de trabalhar esses exercícios ali online, e mais as atividades extras que eu passo para o aluno, ele com certeza vai construir esse conteúdo. E ele precisa entender também que ele precisa se dedicar fora de sala de aula, né? Ele faz ali duas vezes por semana de aula, que eu acho que é o melhor para ele. Uma vez por semana a gente consegue trabalhar, mas demora um pouco mais. Então duas vezes por semana eu acho que é o ideal para ele poder fazer essas atividades em casa. E como você falou, colocar isso no dia a dia, né? Eu falo sempre para os meus alunos. Tudo que você aprende aqui, você vai praticar, por exemplo, no seu ambiente de casa. Você aprendeu como que diz, eu vou limpar a casa. Aí você vai e vai dizer, ó, hoje eu vou limpar a casa. Eu sou, I will clean my house today. Então coloca esse conteúdo no seu dia a dia. Fala com você no espelho. Fala para você, I'm beautiful. Entendeu? Para começar a praticar a construção dessas frases. Porque hoje a maior dificuldade do aluno é falar, ele quer falar. Então se ele tem essa, já essa imersão com ele mesmo ali no dia a dia, fica mais fácil. Sim. Sabe, trabalhar isso. Colocar em prática em todos os ambientes. Exatamente. Muitas pessoas têm essa vontade, assim, de praticar em outro país, né? Fazer um intercâmbio. Como que é, na sua visão, qual que é a melhor maneira para a pessoa ter uma prática além disso? É assistindo filme, ouvindo música. Eu gostava muito de ouvir músicas em inglês, né? Eu pego, imprimo a letra. Aí eu fico prestando atenção na pronúncia. Porém, como você disse, cada região ali tem alguma forma. O que eu mais tenho dificuldade, por exemplo, é a junção de palavras, né? Tem palavras juntas que eu falo assim, uai, mas não é... Por exemplo, you are. Aí... You are. You are. Então essa é a parte que eu tenho mais dificuldade. Tá, então quando eu ouvia música, então juntava muitas palavras. Eu ficava repetindo, eu ficava tentando entender. Ouvir música, assistir filme, seriam algumas formas para quem ainda não vai fazer o intercâmbio? Ou qual é a sua visão? O que você pode dizer sobre o intercâmbio? Tá, vamos por quatro. A música, né? A música, sim, é uma boa forma de complementar o aprendizado. Porque o que pode acontecer, se você está ouvindo, às vezes, uma música que tem uma palavra mais difícil, uma pronúncia mais difícil, você acaba se desmotivando de aprender. Então a música, ela complementa o seu aprendizado. Então o ideal seria pegar também músicas fáceis, né? Com alguma tradução fáceis. Palavras que você ia ler e está aprendendo naquele momento também, né? Exatamente. Porque o inglês tem as suas particularidades. Uma delas, essa que você apontou, é da redução. A gente aprende o inglês, you are, mas a gente não vai ouvir o nativo ou o americano que seja falar you are. Ele vai reduzir, ele vai falar you are. You are. E tem uns que reduzem até mais. Então a gente acaba acostumando com isso. De tanta gente pronunciar, a gente acostuma com essas reduções. Então isso também faz parte do inglês. A gente faz as conexões para deixar tudo uma coisa só. Aí a gente pensa assim, nossa, mas é muito rápido. Eles falam rápido. Não, eles não falam rápido. Eles juntam as palavras. E parece que as duas palavras é uma coisa só. Entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, a lot of. São três palavras, né? A lot of. Aí a gente junta tudo a lot of. Mas esse som a gente acostuma com ele. Aí quando você escuta, você já sabe o que significa. Exato. Então por isso que a gente precisa da prática. Então ouvir música, legal. Assistir filme, também legal. Tem as estratégias daí, né? Se você ainda não domina o idioma, assista com legenda. Português, legenda e inglês. É interessante essa combinação. Ah, interessante. Coloca em português e você vai lendo em inglês para ver o que ele está querendo dizer. E aí quando você encontrar uma palavra, ah, isso aqui é legal, não conhecia, anota. Anota essa palavra, pausa ali, anota. Procura definição, como usa numa frase, sabe? Porque eu acho que aprender uma palavra isolada também não ajuda muito. Sim. Aprender só o vocabulário, sabe? Se a gente não colocar isso dentro de uma estrutura de frase, isso não vai fixar. Em contexto, né? Exatamente. Então só aprender palavra solta não resolve muito, sabe? Então aprender uma palavra, coloca ela numa frase. Trabalha ela. introduz no seu dia a dia, na sua conversação. Eu acho assim que o Brasil, o português, por exemplo, tem muita... Eu acredito que o Brasil vai ser mais difícil para quem é de fora aprender o português. Pelos vários sentidos das palavras. Por exemplo, a gente tem a palavra sinto. Sinto de objeto. Sinto muito. Sinto de expressão, né? Sinto muito. Então assim, são várias outras palavras nossas. Eu acredito, pode ser um engano, pode ser um equívoco da minha parte, mas eu acredito que quem vai aprender a gramática do português, acho que pode ser mais difícil do que eu aprender o inglês. Sim. Mas e a questão de intercâmbio? Tá. O intercâmbio é interessante sim. Eu acho que o aluno pode, quem tem interesse de estudar, faz um pacote, tem vários pacotes aí que você estuda um mês, pode estudar de manhã e de tarde. Você quando chegar lá na escola que você vai fazer, você vai fazer o nivelamento, vai entrar na turma certa. Mas eu acho interessante sim, essa viagem, essa, não digo uma imersão. O ideal é passar um período. Passar um período. O mínimo uns três meses para conviver. Para conviver. Eu acredito que um mês, eu vejo muitos pacotes assim, que são três semanas de curso e uma semana de passeio, né? Então, acho que três meses você convivendo ali, eu acredito que você fica bem familiarizado, né? Eu sou a favor do intercâmbio porque eu fiz intercâmbio. Você fez aonde? Eu fiz um pouco dessa experiência. Eu fui para San Diego, porque, por indicação mesmo, que é um lugar bem estudantil, vamos colocar assim, e eu precisava ter uma certificação internacional, internacional, porque eu já tinha uma certificação internacional que eu fiz aqui no Brasil, mas eu precisava ter uma internacional. E aí eu estudei na Kaplan University, aproximadamente dois meses, com professores americanos, na turma de proficiência, e isso valeu muito a pena. Que bom. Assim, eu consegui coisas que eu achava que eu nunca ia, tipo, eu não preciso aprender, eu aprendi lá. E, inclusive, a minha pronúncia melhorou muito lá. Que bom. E convivendo, né? Convivendo, porque eu não vou mentir, eu cometi erro de pronúncia lá. Aham. Eu lembro de uma situação que o professor perguntou, eu já dava aula, o professor perguntou assim para mim, para que tipo de aluno eu dava aula? Aham. E eu queria dizer que eu dava aula para adolescentes. Aham. E eu pronunciei teen. Aham. I teach teens. Aham. E ele ficou me olhando, aí a outra professora estava me falando, você está pronunciando errado. Eu não lembro mesmo? É. E aí eu me toquei, que eu estava pronunciando com o som de CH. Aham. Tch, teen. Aham. E a pronúncia é teens, com o som de T. Ah, entendi. Então, a minha pronúncia, eu comecei a perceber que a pronúncia é importante lá no intercâmbio, estudando com os americanos. Entendeu? O que faz diferença. Sim. Então, eu estava falando a palavra queixo. Ah, nossa. Eu não estava falando adolescente, eu estava falando teen. E é por isso que ele olhou. Exatamente. Então, a pronúncia do T, que a gente pronuncia com a língua atrás dos dentes de cima, né? Teen. Sim. É diferente de Tch, teen. Aham. Entendi. Que legal, interessante. E é por isso que você hoje tem bastante dicas lá na sua rede social de pronúncia, né? Porque a gente aprende a gramática, mas na hora de pronunciar fica passando vergonha, né? Então, ó, fala um pouquinho aí da sua rede social. Eu falei aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a rede social da Alessandra, para você ir lá acompanhar, fazer com ela a sua aula experimental e fazer o curso, não fazer igual eu, né? Eu fiz a aula experimental, mas ainda não comecei, mas eu quero fazer. Que o melhor é que a pandemia, na verdade, nos mostrou a possibilidade do online, que já é o método que as pessoas faziam, porém não dava devido valor, né? Ah, é online e não tem credibilidade. Pelo contrário. Sim. Quantas coisas facilitaram a vida da gente por ser online, igual o seu caso, né? Ela está lá em Porto Alegre. Você tem a oportunidade de fazer um curso de inglês e ainda com eficiência, né? Exatamente. Online. A gente tem gente de Cuiabá aqui, né? A Ana é uma delas, né? Sim. Que faz o curso online. E eu tenho alunos de Portugal, aí, ó. E tem alunos de fora do Brasil que fazem aula comigo, né? Então, é importante. Se você quer aprender inglês de forma dinâmica, aprendendo pronúncia, aprendendo gramática e conversação, porque existe a conversação nas aulas, é preciso, é necessário, entra lá na minha rede social, Alessandra Rotti, R-O-T-H, underline English Teacher. Tem bastante vídeos lá, bastante dicas. Agenda a aula experimental é gratuita, tá? A aula experimental é gratuita. Você vai ter ali uma hora de aula comigo. Então, essa primeira aula é de graça. E ali você vai tirar todas as suas dúvidas. Já agenda. Manda uma mensagem pra mim. Tem o link ali na bio. Clica ali que vai ter o WhatsApp. Manda mensagem pra mim. Vai ser um prazer te atender e marcar um horário pra te ajudar aí nessa, esse aprendizado do inglês, do idioma. Conta comigo. É verdade, gente. E esse podcast só não foi gravado em inglês porque vocês não entendem. Entendeu? E se vocês aí entendessem o inglês, o nosso podcast hoje aqui ia ser totalmente em inglês. Que coisa linda. Tô brincando. Mas, Alessandra, foi um bate-papo muito legal. Foi sim. Muito edificante. Foi um prazer receber você aqui no podcast, né? Você sempre será bem-vinda. Sempre que você quiser participar, será sempre bem-vinda. Porque aqui a gente faz questão de repetir os convidados porque sempre tem histórias diferentes, né? Hoje você tá aqui contando uma história. Eu acredito que ano que vem você voltando aqui serão novas histórias, né? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? E vamos viver. Sua história hoje foi muito edificante. Você, inclusive, que acompanhou até aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. E compartilha aí. Eu sei que você lembrou de alguém. A gente sempre é assim, né? Escuta uma história e fala assim, ah, fulano, preciso ouvir essa história. Então compartilha pras pessoas aí. Amém. Quero agradecer também pela oportunidade, né? De ter colocado um pouco aqui da minha história, né? Quero agradecer ao Senhor Jesus que me deu a oportunidade de viver, de estar próxima das pessoas que eu amo. De poder estar aqui, viver nesse momento, né? Agradecer a minha família, minha mãe, o meu esposo, que apesar de todas as dificuldades, ele tava ali do meu lado. Amém. Ele em nenhum momento cogitou a possibilidade, sabe? Amém. Ele tava ali. A minha sogra, a minha sogra maravilhosa, que também foi uma mãe pra mim, que me ajudou muito, sabe? Então assim, eu tenho pessoas maravilhosas. Eu espero não ter esquecido de ninguém, né? Porque eu tive uma... Eu fui cercada de muito amor durante todo esse período. Obrigada, gente, pelas oportunidades. Obrigada mesmo. Isso aqui é maravilhoso. Amém. Amém. Bom, pessoal, por hoje nós encerramos esse episódio e eu acredito que você foi muito edificado, então compartilha aí pra que outras pessoas também sejam edificadas. Se você tem uma história também que gostaria de compartilhar aqui no nosso podcast, deixa aí no comentário, entre em contato conosco. E, claro, você também pode acompanhar os bastidores aqui dessa gravação, os cortes desse podcast, as fotos lá na nossa rede social, que é arroba conexão agape podcast. Também está aqui na descrição do vídeo, vou colocar na descrição do vídeo o endereço lá da nossa rede social e segue a gente lá nas redes sociais pra você ver também a divulgação dos próximos convidados, das próximas pessoas que estarão aqui compartilhando a sua história. Que é o Conexão Agape Podcast, é um lugar onde nós temos o espaço pra contar histórias incríveis, histórias de testemunho, motivação. E, com certeza, o próximo episódio pode ser a sua história também. Então, eu agradeço a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.